Olá, eu sou a Tia Jéssica da Oficina de Saúde e Beleza, aqui do Projeto AMA. Hoje é dia de alegria! Cada um de nós, seja qual for a idade, tem sua essência de imaginação, vivendo, brincando e aprendendo sempre. Lembrando que não existe idade para ser criança, mesmo porque a sensação da infância são maravilhosas e essa fase deve ser vivida ou lembrada com carinho. Na atividade de hoje, vamos fazer uma brincadeira que chama Adivinha o que é? Pelo olfato! Essa brincadeira vai ser bem divertida e interessante, pois vamos trabalhar com alimentos que podemos usar tanto para alimentação, quanto para cuidar da nossa beleza. Vamos usar o fubá, o mel e o alecrim. Você conhece os benefícios desses alimentos para a nossa pele? Vou citar alguns exemplos. O fubá tem uma textura que ajuda a eliminar as impurezas da nossa pele e ser misturado com um mel, que contém própolis, funcionará como esfoliante para a pele, deixando a pele macia, limpa e aveludada. O mel, além de hidratar, retém a água nos fios dos cabelos, funciona como emoliente natural por seu poder condicionante, possui propriedades nutritivas e é rico em sais minerais, vitaminas e aminoácidos, agindo como uma ação antioxidante e protetora dos fios. E por último, o alecrim, que misturado com álcool é uma ótima solução caseira para lavar os pés, pois as folhas do alecrim proporcionam um ótimo tratamento contra o chulé. Olha só quanta informação legal! E aí, vamos para a nossa brincadeira? Chame o papai, a mamãe, o irmão, quem estiver aí na sua casa para brincar, se divertir e aprender. Para essa brincadeira, vamos precisar de três potinhos, fubá, um pouco de alecrim, mel e duas vendas. Se não tiver, podemos vendar os óleos com um pano. Vou colocar os ingredientes dentro dos potinhos. Vou vendar os óleos de duas pessoas que vão brincar comigo. Lembrando que as pessoas que ficarem com os óleos vendados não poderão ver os ingredientes que você separou para a brincadeira. Em seguida, eles irão cheirar o que está dentro dos potinhos e você vai anotando se eles acertaram ou não. Vence quem acertar a maior quantidade de ingredientes. Fubá. Mel. Deixa eu sentir de novo. Alecrim. Fubá. Acho que é alecrim. Esse cheirinho bom só pode ser mel. E quem ganhou foi a tia Ana. Acertou os três ingredientes. E o tio Mael acertou só um. E aí, gostaram? Espero que sim, pois nós nos divertimos muito. Espero que vocês se divertam também. Então, não deixe de assistir as nossas próximas aulas. Se você perdeu alguma aula anterior, entre no nosso site. Lá estão todas as nossas atividades. E não se esqueça de mandar fotos ou vídeos de vocês fazendo essa brincadeira. Ame-se. Você é muito especial. Vamos ser felizes hoje e sempre. Beijos. Se cuidem.